Um dos suspeitos do assalto a uma carrinha de transporte de valores, que ficou ferido na sexta-feira morreu na noite de sábado no Hospital São Francisco Xavier, Lisboa, segundo o fonte oficial da PSP. O oficial de dia de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, disse hoje de manhã à agência LUSA, que o homem morreu no sábado cerca das 21h30. O suspeito que ficou ferido durante uma perseguição policial após assalto a uma carrinha de valores encontrava-se nos cuidados intensivos do Hospital São Francisco Xavier, como tinha confirmado no sábado fonte oficial da Unidade de Saúde a LUSA. Dos três detidos, dois ficaram feridos, mas um deles já teve alta. A operação resultou ainda em ferimentos em três polícias.